Quando um milhão de anos se terminou, Satan vai ser perdido de sua prisão. O que é que eu sou? Oh, eu acho que você sabe quem eu sou. Você só não quer acreditar em mim. Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos mergulhar no filme Fim dos Dias, lançado em 1999 e estrelado por Arnold Schwarzenegger. Este filme marcou o retorno do ator após sua cirurgia cardíaca em 1997. Este filme sobrenatural combina ação e suspense, explorando temas apocalípticos e profecias. Vamos descobrir curiosidades, simbolismos ocultos e suas conexões com a realidade. Antes de começarmos nossa análise do filme, quero destacar algo importante. Fim dos Dias possui várias referências bíblicas interessantes, mas também apresenta diversos erros e distorções em suas interpretações. A qualidade da obra, embora impactante, deixa a desejar em alguns aspectos. Vamos focar em extrair o que há de bom no conteúdo, mas reconhecendo que o filme poderia ter sido melhor desenvolvido. Outro aspecto é que não podemos negar a incrível similaridade com o filme O Advogado do Diabo, outro clássico do suspense sobrenatural. Curiosamente, na época eu costumava confundir esses dois atores, que também possuem suas similaridades em seus personagens, porque ambos fazem o papel do diabo. Vamos mergulhar nos simbolismos e referências de Fim dos Dias enquanto mantemos um olhar crítico sobre suas falhas e méritos. O filme segue Jericho, um ex-policial que se vê envolvido em uma batalha sobrenatural para proteger uma jovem mulher do próprio satanás. Seu nome é Christine York. O demônio planeja engravidá-la para trazer o anticristo ao mundo e iniciar o apocalipse antes do ano novo de 2000. Logo no início do filme, quando a criança nasce, os ocultistas fazem ela beber o sangue de uma cobra. Guardem bem essa informação, pois este início é um prelúdio do fim do filme. Nós entenderemos seu significado lá no fim. Agora vamos explorar os simbolismos ocultos em Fim dos Dias. Número 666 O número 666 é considerado o sinal da besta de acordo com a tradição cristã e virou referência na cultura, seja na música, cinema ou literatura. A origem dessa associação está na Bíblia, no livro de Apocalipse, no versículo 18 do capítulo 13. O trecho diz o seguinte. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. O filme não só entretém, mas também se baseia em medos e crenças reais da sociedade. O medo de um colapso tecnológico no ano 2000 criou um ambiente de ansiedade global, refletido no filme. O medo era do bug do milênio. Ele se referia a um potencial problema que computadores enfrentariam no início do ano 2000 devido à forma como as datas eram codificadas. Muitos sistemas de computador utilizavam apenas os dois últimos dígitos do ano para economizar memória, representando 1999 como 99. Havia um receio generalizado de que, quando o ano mudasse para 2000, esses sistemas interpretariam o 00 como 1900, levando a erros em cálculos de datas, falhas de sistemas e possíveis interrupções em serviços essenciais, como bancos, energia elétrica e transporte. Houve atualizações e verificação de sistemas de software e hardware em todo o mundo, resultando em um esforço global significativo para evitar possíveis catástrofes. Felizmente, devido a esses esforços, a transição para o ano 2000 ocorreu com poucos incidentes significativos. Profecias apocalípticas. Muitas culturas e religiões têm profecias sobre o fim do mundo, o que aumenta a ressonância do tema do filme com o público. Satanismo e cultos. Na década de 90, houve um aumento no interesse e medo público sobre cultos satânicos, influenciando o enredo do filme. Durante as décadas de 1980 e 1990, houve um pânico moral conhecido como pânico satânico nos Estados Unidos, onde muitos acreditavam que seitas satânicas estavam ativamente envolvidas em atividades criminosas e rituais macabros. Embora a maioria dessas alegações tenha sido desmentida, o medo gerado por essas histórias influenciou muitas produções de mídia, incluindo filmes como Fim dos Dias. Fim dos Dias também levanta importantes questões filosóficas. Luta entre bem e mal. O filme explora a eterna batalha entre as forças do bem e do mal e a importância da escolha humana. Os nomes dos personagens no filme têm significados profundos. Jericho Cani Jericho é uma referência à cidade bíblica de Jericó, que caiu após os israelitas marcharem ao redor dela por sete dias. Cani pode ser uma variação de Cain, até porque a pronúncia de seu nome em inglês tem o mesmo significado. Cain é o primeiro assassino bíblico, sugerindo uma trajetória de redenção para o personagem. As iniciais do nome dele também correspondem com as iniciais de Jesus Cristo. Inclusive, ele também é crucificado simbolicamente no filme. Cristine York Cristine deriva de Christ, indicando sua importância na batalha contra o mal. York pode ser uma referência à cidade de Nova York, onde a história se passa. A representação de Satanás no filme é fiel à figura bíblica, como o adversário final no Apocalipse. Uma cena excelente ocorre no apartamento de Arnold com Satanás, enquanto ele tenta Arnold com a oferta de uma família restaurada e o encoraja a culpar Deus por permitir que o assassinato de sua esposa e filha acontecesse. Este é outro ponto em que o filme revela a verdade sobre Satanás e seus esquemas. Ele oferece a Jerico Cani a chance de recuperar sua família. Este momento é uma referência à tentação de Cristo no deserto, onde Jesus foi confrontado por Satanás, onde ele ofereceu poder e riqueza em troca de sua lealdade. Assim como Cristo, Jerico resiste, escolhendo o caminho do sacrifício e da integridade. Testes de fé e caráter Ambas as narrativas enfatizam a importância de manter a fé e o caráter em face da tentação. Jerico, como Jesus, é confrontado com uma oferta que promete alívio imediato de sua dor, mas à custa de sua integridade e missão. Sacrifício pessoal A decisão de Jerico de resistir à tentação de Satanás e continuar sua missão é um ato de sacrifício pessoal. Ele coloca o bem maior acima de suas necessidades pessoais, similar ao sacrifício de Jesus em nome da humanidade. Devemos estar cientes de que muitas das coisas retratadas em fim dos dias são reais e acontecem. No filme, Satanás é livre para entrar pelas portas da igreja. Ele não é nem um pouco intimidado ao ser repreendido em nome de Deus. Ele age como se adorasse destruir o mito de que não pode fazer o que bem entende dentro e fora da igreja. Os cristãos só podem permanecer firmes contra os poderes de Satanás através da autoridade que lhes foi dada por Jesus Cristo e por causa do que ele fez na cruz. Então, se você é cristão, Efésios nos diz assim, Vistam toda a armadura de Deus para que possam se posicionar contra as maquinações do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nos reinos celestiais. A doutora Rebecca Brown, em seu livro Ele Veio para Libertar os Cativos, fala extensivamente sobre a guerra espiritual e como nós, como cristãos, devemos lutar. Em seu livro, ela conta a história de um grupo ocultista trabalhando no hospital onde ela era médica. Os pacientes morrem misteriosamente. Coisas acontecem. Eventualmente, a doutora Brown aprende o que está acontecendo quando ela começa a passar por uma educação na guerra espiritual e sobre o que Satanás e seus seguidores podem e não podem fazer. É através da Bíblia e dessas experiências que ela conta sua incrível história. Fiquei me perguntando se alguém na produção leu seu livro ou pelo menos tem uma visão ampla do mundo espiritual. Fim dos dias mostra com precisão Satanás como limitado em poder e conhecimento, cheio de ódio tanto por seus seguidores quanto por seus inimigos. Maligno em sua essência, mas totalmente astuto. Um mestre da tentação e do engano. No filme, o anjo com a espada que aparece no final durante o sacrifício de Jericho Cani é Miguel. Miguel é frequentemente representado como um arcanjo guerreiro que luta contra as forças do mal e é associado à justiça divina e proteção contra o mal. A figura com a espada no filme se alinha com essa representação tradicional. Esta passagem descreve Miguel como um guerreiro celestial que luta contra Satanás e seus seguidores, o que se alinha bem com a imagem de Miguel com uma espada no filme e a temática da luta entre o bem e o mal. Então houve uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e o dragão e seus anjos batalharam, mas não prevaleceram, nem houve mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás que engana todo o mundo. Foi lançado para a terra e seus anjos foram lançados com ele. Aqui nos é explicada aquela referência que falei para vocês guardarem no início do vídeo. Fica explícito aqui o porquê da criança beber o sangue da serpente, formando assim uma união ou pacto entre a serpente, que é o diabo, e a criança. Uma clara alusão ao pacto de Jesus e os homens. O sangue da serpente pode ser visto como uma inversão do ritual cristão da Eucaristia, onde os fiéis bebem vinho como um símbolo do sangue de Cristo. Enquanto a Eucaristia é uma cerimônia de redenção e união com Cristo, o ato de beber o sangue da serpente no filme é uma perversa paródia desse ritual sagrado. A serpente, frequentemente associada ao diabo na Bíblia, representa a corrupção e a oposição ao divino. Assim, o filme usa essa imagem para subverter a ideia de sacrifício e redenção, apresentando um ritual de consagração ao mal em contraste com a cerimônia cristã de purificação e salvação. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais análises e curiosidades sobre filmes e séries. E continue explorando o desconhecido com um interessante. Ai, porra! O que é isso? Tá sangrando? Claro que tô sangrando! Você tirou em mim, porra! É só um tirinho, caramba! Só um tirinho de 9mm, caramba! Tá louco! Para de viadar! Viadar, gente! É só um arranhão! É só um tirinho, caramba! É só um tirinho, uma fiasqueira aí, tomou um tiro só. Só pra ver como é que é. Só pra ver se tá funcionando. Tchau, tchau!